Oh, sargento Charlie, por favor, sente-se. Não, obrigado. Eu só vim olhar. E o que vem? Nada demais. Gostaria de comer? É comida chinesa sem rastros de corrupção ocidental. Pura. Eu peguei você pelo rabo. Desde vender menininhas até assassinato. E como se sente? Me sinto bem. Me sinto como se você fosse bosta. Que está no fundo do vaso. E eu estou com a mão na descarga. Louco para puxá-la. Olha pra você. Justiceiro furioso. Defensor da população. Me diz uma coisa, Charlie. Por que as pessoas estão do meu lado? Por que elas ficam do meu lado ao invés do seu? Tempos confusos. Você não tem nada. Nem fitas. Nem ligação com Hodgkin. Só uma moça morta. Ele é ideal como governador. E você é um miserável prestes a perder a sua insígnia. Você me incomoda tanto quanto a bosta que fica presa na sola do meu sapato. Pelo que vejo, você tem duas escolhas. Pode desaparecer. Ou... Ou talvez eu jogue alguma coisa no seu caminho. Talvez outra Domino. Escolha uma. Vamos. É claro que não será tão boa. Domino era melhor.